Oi gente, hoje a minha receita para vocês são beijinhos caramelados, então esses beijinhos com esse caramelo por fora que fica assim muito bom, docinho de festa e eu vou mostrar para vocês então hoje como que faz esses docinhos que são assim ó, a alegria da festa. Não sei se vocês conseguem ver o brilho que fica no docinho e... Então gente ó, muito bom, vamos ver como que faz então. Para fazer essas balas eu estou usando aqui uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado sem açúcar, duas gemas, estou deixando passar na peneira sem esfregar para não ficar a pele da gema, para não ficar o sabor, e uma colher de margarina. Então eu vou pegar esses meus ingredientes agora, vou ligar o fogo, vou misturar bem e vou deixar cozinhar até ficar no ponto de bala. Até assim quando ele fica desgrudando da panela, para a gente poder depois enrolar. Ó gente, depois que começa a desgrudar da panela, ele já está assim desgrudando, eu ainda cozinho mais um tempo ainda, para ele ficar bem durinho depois, na hora de enrolar, ele não fica ruim, fica um docinho que dá para enrolar bem na mão depois. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar, para poder fazer, terminar a receita. Ó gente, não precisa passar margarina nas mãos, não gruda, só fazer a bolinha, olha. Não está grudando nada, nada, nada nas mãos. Para fazer a calda dos docinhos, eu vou usar duas xícaras de açúcar, eu estou usando açúcar cristal, uma xícara de água, e uma colher de vinagre branco, tá gente? É só uma colher de vinagre, eu vou misturar tudo aqui, vou mexer para dissolver um pouco o açúcar, e vou ligar o fogo e não vou ficar mexendo. Depois, quando estiver no ponto, eu vou mostrar para vocês o ponto de desligar o fogo e fazer os docinhos. Para a gente saber quando que está no ponto de passar as balinhas e ficar naquele caramelo, a gente vai testando essa calda. Quando começa a diminuir as bolhas, que ele começa a ficar mais assim, demoradinha para estourar, a gente vai testando numa água fria. Ela não pode ficar meladinha assim, tipo puxa-puxa. Ó, essa aqui ainda ficou assim, ó. Não está bom ainda. Mais um teste. Essa água está bem fria. Coloquei a água bem geladinha aqui. Tem que ficar bem durinha. Ó, gente. Ela já ficou dura, pode ver. Está bem dura, então está no ponto. Vou desligar o fogo e banhar os docinhos. Então, agora, é só banhar os docinhos. Eu estou colocando numa assadeira untada com óleo. Tem que estar untada essa aqui. Ou margarina ou óleo. E a gente vai passando os docinhos, banhando eles e colocando na assadeira. Quando essa calda estiver assim, mais grossinha, que começa a açucarar, a gente liga o fogo, só esquenta um pouquinho de novo e continua de novo banhando os docinhos. Porque ela vai esfriando assim, muito rápido, daí ela começa a ficar açucarada. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostarem, dêem seu like. Um beijo para cada um de vocês e fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês.